Bom dia, gente! Vim iniciar mais um vídeo pro canal. Tô toda descabelada. Hoje a gente vai tirar foto. Hoje é quarta-feira. A gente vai tirar foto do aniversário do Isaac, né? De aniversário. O ensaio fotográfico que eu ganhei. E já de manhã eu vou me arrumar. Então eu vou lá com as minhas parceiras, que são a Mable e a Jaque. Onde elas fazem meu cabelo, minha maquiagem e minhas unhas em divulgação, tá? Pro Instagram. Então eu tenho essa parceria fechada com o salão delas. E com o salão da Jaque, né? Daí a Mable trabalha lá pra ela. Então, gente, eu vou lá agora de manhã, vou me arrumar. E eu vou mostrando meu dia pra vocês. Vou mostrar lá pra vocês conhecerem também aqui no canal, tá bom? Olá, meninas! Cheguei aqui no salão da Jaque. As meninas estão aqui. Oi! A Mable e a Jaque. E vamos fazer a make e o cabelo pra mim fazer lá um ensaio fotográfico do Isaac. Gente, fiz meu cabelo. Fiz não, né? A Jaque fez. Agora a gente vai pra make com a Mable. Fazer a maquiagem. Gente, vamos lá dar um e alçar mais a beleza dessa gatona. Gente, acabei de ficar pronta com as mãos de fada aqui. Tô me amando, gente. Olha que linda essa make. Olha esse cabelo. Daqui a pouco eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Gravar um pouquinho. Oi! Oi! Tchau. O que é isso? O que é isso? Você vai pegar? Você vai pegar? Perdeu a cena Perdeu a cena Então meninas Estamos aqui tirando foto Da Isaac O Isaac tá aqui descansando um pouco Vou mostrar pra vocês Estão tirando da minha sobrinha agora Gente o lugar é lindo pra tirar foto Da minha sobrinha Da Bela e a Fera Deixa eu dar zoom Pra vocês verem Deixa eu dar zoom Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pro preparativo do aniversário do Isaac. Já higienizamos tudo, passamos álcool e vai ser só pros preminhos íntimos mesmo, que já convivem com o Isaac. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei duas caixinhas de doce pra gente fazer o doce que eu mesma vou fazer. Um pacotinho de pipoca doce, ó, foi R$3,50, vem 10 unidades aqui de pipoca. Dois, três pacotinhos de docinho. Da número seis, se eu não me engano, cinco e duas de caixinhas assim, ó, verde e azul. O tema dele é pokémon, gente, agora eu lembrei de falar. Garfinho, vela, olha que vela linda de um avião. Pratinho, gente, comprei pouco, como é só família, então. Um pra docinho e quatro pra bolo. Coalhinhas, vou colocar no docinho. Aí, nas caixinhas que depois eu vou mostrar pra vocês, eu comprei bolinhas de chocolate. Esses docinhos aqui, essas pastilhas. Foi R$3,29, essa foi R$5,99. Comprei esses brinquedinhos aqui pra colocar na sacolinha, foi R$2,99. Lacinhos pra decoração, foi acho que dois e pouquinho, se eu não me engano, R$2,99. Esse pacotinho de língua de sogra, que foi R$2,99. Esse pacotinho de estrado pra decorar as caixinhas com lacinhos, fica muito bonito. Dois pirulitos desse de anel da LOL, porque vai ser só duas meninas, então não precisa cobrar mais. Um desses daqui de gominhas, que foi R$13,99. Um de Ducrem, que é R$8,99. E um desses que é... Goods, que é chicletes, né, de bola, foi R$7,50. E esses... Essas chicletes de comprimidinho, que é esse comprimidinho. Aí, fine. Esse pacotinho de fine, de beijos. Pra colocar na sacolinha também. Dadinhos. Bala, foi R$7,99. O dadinho foi R$9,80. E os fine foi R$0,90 cada um. Um pacotinho de pirulito, foi R$3,79. Um pacote de gramado, pra me enrolar os docinhos, foi R$9,99. Um pacotinho desse docinho de leite, pinho de leite, foi R$3,79. E esse de língua azul, que é do litro, foi R$2,99. Tá bom? Então, foi isso que eu comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês os recebidos de lembrancinha. A gente fez oito de cada uma. Ó, essa. A caixinha Milk. Fez essa daqui que a gente vai montar ainda. Que é uma caixa do que, Mari? Caixa Milk. Caixa Milk é essa. É que ali, não é? Não, esse daí é outro tipo de caixinha. Gente, esse aqui é outro tipo de caixinha. Essa daqui que é a Milk, tá? Aí que linda do Pikachu. Aí fez essa daqui que é Pirâmide. Daí vai o... Esqueci o nome do moleque, gente. Vai ser o moleque aqui grudado. Aí aqui são os toppers de docinho. Aqui é o topper de bolo, gente. Lindo. Depois eu vou mostrar pra vocês certinho. Aqui é a letra que vai na decoração. Que ela também fez. Do Pokémon. Essa caixinha bala, gente. Que é muito fofa. Depois a gente vai arrumar. Vou mostrar pra vocês certinho. E é isso, gente. De lembrancinhas. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês a lembrancinha oficial. Que é a... A bolsinha. Aí, gente. Eu comendei essas bolsinhas de pokebola. Olha que lindas. Do Ateliê 3. Ateliê 3, né? Se eu não me engano é isso. Isaac, 9 anos. É uma pokebola. E a gente vai apanhar as coisinhas aqui dentro. Olá, pessoal. Hoje, sábado, é outro dia, tá? Eu estou aqui na minha mãe. A gente vai começar a fazer os docinhos. Ignora os varais de roupa. Porque a minha mãe lava roupa hoje. E vamos fazer, então, os docinhos. Estou aqui separando aqui as forminhas, tá? E vou fazer um pouquinho doce. Que é só pra família. Mas a gente ama docinho. Então, vou fazer uma quantidade assim que dê, tá? Pra todo mundo comer, levar. E é isso, gente. Então, eu vou enrolar aqui. A Maria Emília vai me ajudar. A cunhadinha da minha irmã. E a gente vai, ó. Meter o pau nesses docinhos aqui hoje. Deixa eu fazer brigadeiro e beijinho, tá? Eu já fiz. Eu vou mostrar pra vocês. Beijinho. Gente, ficou muito gostoso. Ele tá bem firminho pra enrolar. E esse é o brigadeiro. Tá tudo certinho. Acho que dá uns 400 docinhos. É que tá a forminha. Que eu acho melhor assim, sabe? Tirar tudinho. Pra depois enrolar. Agora eu vou tirar as toalhinhas. Prontinho, gente. Chegou o dia da festa do... Isaac. Quanto ano você vai fazer, Isaac? Nove. Nove anos. Gente, alugamos um pula-pula aqui, ó. Não é muito grande. Mas vai dar pra eles brincar bem. É só os priminhos mesmo, né? Não pode ser muita gente. E aqui, gente, é o quintal. Gente, tá pronta a decoração do Isaac. Já tá tudo no lugar. O painel foi o MB Balões. Que vieram fazer. Olha que lindo que ficou esse balão. Maravilhoso. Arrasou, Matheus. Ficou lindo. Aí aqui, ó. Pokémon. Eu mandei a Bruna. Personalizados. Ela enviou pro Isaac. E o meio eu fiz, gente. GVA. Aí, ó. Aqui também tem docinhos. Beijinhos. Que eu fiz. Aqui são os personalizados da Bruna. Que ela enviou também, ó. Tá tudo no lugarzinho. Esses são os pirulitos caju romes. Daqui da minha cidade faz. As maçãs. Aqui são mais personalizados. Falta o bolo. Que ainda não chegou. E aqui estão as bolsinhas. Que são as lembrancinhas do Aliteria 3. Olha que lindo. Aí aqui também são essas. Bolo no palito, gente. Olha que delícia. Aí pra cá tem mais lembrancinhas. Aqui tem os brigadeiros. Gente, docinhos. Eu fiz brigadeiro e beijinhos, tá? Aí aqui tem mais. Então assim ficou a mesa de decoração do Isaac. Aqui, gente, vai ficar a família. Que já fica no convívio. Por isso que eu deixei as cadeiras assim. Meia que longe também. Não muito perto. Tá bem tranquilo aqui. Ali eu coloquei uma mesinha pra colocar uns presentes, né? Se chegar. Mas, gente, tô apaixonada nesse enfeite. Olha que lindo. É do tema Pokémon. Foi assim, ó. Dessa lata, querida. Muitas...